Meus amigos, o governo Temer deu início agora definitivamente a um grande processo de privatização. São quase 60 privatizações. Isso significa, de um lado, que o patrimônio público brasileiro está sendo vendido, mas de outro lado, que estamos diminuindo o tamanho do Estado, que governa todas as empresas públicas de maneira política. De maneira politiqueira. De maneira, portanto, interessada e frequentemente de maneira corrupta. Quanto maior o Estado empresário, ou seja, com estatais, mais politicagem e mais corrupção pode acontecer. Porque estamos falando de uma história do Brasil de 500 anos de muita corrupção no poder público, em virtude do que? Da falta de ética de quem nos governa. Logo, a privatização é relevante? Sim, eu penso que sim. Privatizar o lado do Estado, que é o lado empresarial. Mas pra que isto? Pro Estado cumprir os seus papéis muito bem cumprido, que é de segurança, justiça, saúde e educação. O Estado é pra isto. Segurança, justiça, saúde e educação. Aí o Estado tem que ser o Estado máximo. Um Estado que presta o melhor serviço para todos, para todos. E para isso, então, diminui o lado do Estado, que é o lado empresarial, e dá força pro Estado naquilo que o Estado tem que cumprir o seu papel. Isso vai reduzir corrupção? Vai reduzir corrupção no poder público, evidentemente. E depois do que tudo que vimos na Petrobras, na Transpetro, e em tantas outras empresas públicas, é evidente que no Brasil está mais que provado que empresas públicas são geridas por politicagem e, de outro lado, por meio de corrupção. Daí o acerto, sim, das privatizações. Mas, cuidado! Quem está promovendo as privatizações é um governo ladrão. É um governo corrupto. Por isso, tudo tem que ser feito com muita transparência. Nós, sociedade civil, temos que exigir muita transparência neste processo. Porque este governo corrupto pode meter a mão em todo esse dinheiro, e enfiar no bolso deles e não devolver este dinheiro público para todos para que o Estado cumpra seus papéis essenciais. Esse é o tema. Olho no lance, muita transparência. Vamos prestar atenção em tudo isso. Em tudo isso. Os políticos, parte dos políticos, não concorda com privatizações. Claro, porque é aí que eles mamam. É nessa teta que eles se alimentam. É aí que eles buscam o combustível da corrupção para eles. Então, parte dos políticos não concordam porque estão perdendo uma fonte, uma fonte de alimentação da corrupção dos próprios políticos. Alguns sindicatos também estão preocupados. Agora, por outro motivo, os sindicatos, porque privatizando uma empresa, de fato, o trabalhador pode eventualmente ter prejuízos, mas esta é uma luta que é para ser feita em todo o mundo da relação trabalho e empregador. Portanto, os sindicatos têm que estar atentos em defesa corporativa dos direitos dos trabalhadores, assim como os empregadores têm as suas organizações de defesa dos seus interesses. É a luta do dia a dia contra a precarização do trabalho. E uma coisa só importante aqui para sublinhar. Na medida em que hoje se precariza o trabalho, que gera desemprego, que gera subsalário, você está matando o consumidor. E não existe capitalismo sem consumidor. Portanto, matar o consumidor é matar a galinha dos ovos de ouro. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender. Privatização com absoluta transparência. Com muita fiscalização. Ministério Público, olho no lance. MP, olho no lance. Quem está privatizando tudo é o PMDB. Portanto, é de se supor que vai ter sacanagem por detrás de tudo isso. Vamos ficar de olho. Aqueles que estão fiscalizando. Cidadania Vigilante. Olho, olho, olho. Eunício de Oliveira está correto ao dizer que nós não devemos fazer fundo público, dinheiro público para financiar campanhas eleitorais. Concordo com ele. Não tem que usar dinheiro público para isso. O financiamento de campanha tem que ser feito por meio de filiados. Os filiados é que tem que ajudar o partido. Financiamento privado, limitado e com identificação de quem está financiado. Nada da aberração da doação oculta. Financiamento por empresas é uma aberração. É uma estupidez. Está aí tudo o que ocorreu no Brasil. Isso é coisa que não tem sentido. O Supremo já disse que é inconstitucional. Empresa não é eleitor. Portanto, empresa não tem que ficar doando. Nós temos que ajustar financiamento privado particular dos filiados ao partido, por exemplo, ou de quem gosta do partido. E de outro lado, nós temos que falar de redução do custo de campanha. Nós temos que usar mais internet. Está todo mundo proibindo internet. Por que proibir internet? É tudo mais barato, mais em conta. Nós temos que reduzir o custo das campanhas. Defender as ideias com redução de custos. E não aumentar custos. E ainda, pior de tudo, pegar o dinheiro público. Tirar dinheiro da educação, da segurança, da justiça, da saúde. Para financiar campanhas eleitorais de caciques que querem se perpetuar no poder por causa do foro privilegiado e da impunidade. É um absurdo. É um absurdo. Nada de fundão. Nada de dinheiro público. Nada de dinheiro empresarial. Nada, nada, nada. Financiamento privado dos filiados. Aí sim. Aí plenamente de acordo. É por aí. E barateamento das campanhas. Barateamento das campanhas. Isso sim é que nós temos que falar. Uma das coisas que se aproveita na reforma eleitoral que estão agora discutindo no Congresso é o fim da coligação partidária nas eleições não majoritárias, nas eleições proporcionais. Deputados e vereadores. Correto. Concordo. Não tem nada que coligar. Cada qual tem que ser cada qual. Cada partido tem que lutar. E luta para quê? Luta para vender suas ideias, impor suas ideias. E assim você dá uma identidade para o partido. Sou totalmente favorável a essa ideia. O parlamento deve aprovar e está correto. Nós vamos apoiar. Tem que mesmo ir por aí. Sobre a possibilidade de se criar federalizações. Está se propondo que os pequenos partidos possam se federalizar. Isto é uma ideia boa. Os pequenos têm que se juntar. Para quê? Para que tenha voz e vez dentro da Câmara respectiva. Dentro da Casa respectiva. Para que tenha uma parte do fundo partidário e uma parte de televisão. Eu acho justo essa federalização. Uma ideia boa que preserva os pequenininhos. Não chega a cortar o mandato do deputado. De qualquer maneira. De qualquer maneira. O fim das coligações vai exigir que cada partido lute. É igualzinho o campeonato nacional. Quem está na Série B quer ir para a Série A. Quem está na Série A luta para não cair para a Série B. É perfeito isso. Essa luta, essa disputa ideológica, partidária, eleitoral. É muito legítima. Concordo sim com o fim das coligações. O Ministério Público está nesse instante investigando a questão das pedaladas fiscais da ex-presidenta Dilma. Porém, agora estão examinando a responsabilidade de quem estava abaixo da presidenta. O ex-ministro da Fazenda. O ex-responsável pelo Tesouro Nacional. Está se examinando se há algum tipo de responsabilidade aí. Se houve algum tipo de improbidade dessas pessoas abaixo da Dilma. E isso é importante que se investigue. Se tem responsabilidade, que cada qual que arque com sua responsabilidade. De qualquer maneira, não é só isso. Também o Ministério Público está reabrindo aquela investigação para se descobrir se Lula participou ou não do mensalão. Também é importante deixar isso, passar isso a limpo. Ou seja, nós temos que investigar, descobrir. Se não tem prova nenhuma, acabou. Arquiva definitivamente. E se tem prova que cada qual responde pelos seus atos. Ou seja, nós somos erga-homines. Nós somos contra a corrupção de todos. Nós somos contra a improbidade administrativa de todos. Logo, o que é que nós queremos? Que todos, não interessa ser de esquerda, de centro ou de direita. Que todos sejam responsabilizados pelos malfeitos que praticam contra o dinheiro público, contra o erário. Avante, avante. Sucesso.